e fazendo aqui um vídeo aproveitando a oportunidade eu vim para esta cidade de acará fazer missões fazer a obra do nosso deus esse deus maravilhoso aí tô aproveitando aqui pra filmar este rio acará este rio acará rio bonito e que você vai se agradar muito de tá assistindo sei que vocês gostam desse conteúdo vocês gostam desse conteúdo vou tá colocando aí no meu canal se inscreva e seu like zinho desse eu gostei se inscreva compartilhem para que o youtube possa ver que você gostou desse conteúdo amém é uma voadora e vai longe sol tá quente 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 quentíssimo aqui é uma pracinha aqui aqui tem uma cidade básica de saúde fluvial de acará olha olha eles fazem as consultas amém aleluia jesus aleluia jesus saindo um pouquinho aqui perto dessa natureza é é as plantas maravilhosas o povo gosta muito de curtir esses conteúdos por isso não deixe de se inscreverem amém eu agradeço muito a vocês que vão se inscreverem que estão se inscrevendo continua se inscrevendo continua se inscrevendo amém continua se inscrevendo no meu canal olha coisa linda amém amém desde já agradeço a cada um de vocês que vão se inscrever no meu canal tá bom Vamos lá?